Desprezando toda dor, eu vou a cantar E o calvarrão pescador, sem minha ponta Essas tranças passaram-me, padeci a dor Mas Jesus, minha dor, fez-me vencer Mata-se a dorada de Jesus crerê Coraguei amada, no céu estarei Já canta a dorada e nos vou cantar Mas Jesus, minha luz, teve-me salvar Pode a noite escura ser ao cheiro de Jesus Mas não ando com poder brilhará a luz Podem vasos de Satan, todos se sentar Mata-se a dorada de Jesus crerê Coraguei amada, no céu estarei Já canta a dorada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, teve-me salvar Estou a contemplar a montanha além Onde a luta a governar, está Jesus também Que descenderá em mim, padeci a dorada de Jesus crerê Coraguei amada, no céu estarei Ava só por nada e nos vou mandar A Jesus e a luz, ele que salva E as ondas trouxendo, faz a perecer Seu piloto é Jesus, pode me valer O rebaixo que já vem pelo bravo mar Mas em Jesus e como eu posso se secar A paz e a dorada de Jesus O rebaixo é Jesus, o rebaixo é Jesus O rebaixo é Jesus